o filhão que é isso aqui que você tá comendo eu quero ver come um aí vermelho que vermelho bom um vermelho bom mamãe delícia o que você tá comendo? morango vermelho e como é morango em inglês? talvez de diünü o o o o o o com o on o Obrigado.